O importante é não parar de trabalhar a cabeça. O super pop vai começar. Artista, técnico, em espetáculo de diversões. A gente era loura, era prostituta mesmo, entendeu? Era isso, né? A amante, a loura sempre era outra. Fala abertamente de sua carreira e do início do cinema erótico brasileiro. Olha, eu fiquei muito menos lua na minha época do que eu vejo hoje na telinha, né? Ah, tem muitas histórias pra contar. Eu me divertia muito, aliás, a gente se mijava de rir, porque era muito bom fazer. Monique Lafombe. Porque o ator, ele tem que se desperder. Eu me acho muito melhor agora do que há 20 anos atrás. Porque todo mundo tem tudo de bom e tudo de ruim, nem lá. O super pop está no ar. Monique Lafombe. Hoje temos um diário secreto com essa grande atriz, Monique Lafombe. A profissão nem era regulamentada, né? Quer dizer, então, o ser ator era uma coisa meio... O ser atriz era uma coisa meio atorta. Era como se você estivesse no desvio, né? Todo mundo quer, então, ir num mercado pra todo mundo. E todo mundo é modelo, manequim e atriz. Você não é ator. Você está ator. É verdade. Entendeu? É você estar naquele momento. Porque daqui a um pouco a novela acaba, você pode até... E eu aconselho a todo mundo que inicia nessa profissão, que não faça dessa profissão a profissão. Que ela tenha uma atividade paralela pra ganhar o pão de cada dia. E poder fazer do teatro uma terapia, um exercício, um resgate da autoestima. Acho que hoje em dia a coisa, ela tomou conta do ego das pessoas de uma tal forma que há uma grande, assim, ilusão quanto a essa profissão, entendeu? Ela tem que ter estudo, né? Por exemplo, o Sindicato do Rio de Janeiro, eu acho que não é bacana na medida que ele libera o DRT, o certificado, sem o mínimo de faculdade. Então nós tínhamos uma carteirinha que a Polícia Federal, que eu nos dava, e estava escrito assim na carteirinha, gente, Artista, técnico, em espetáculo de diversões. Como teve o gênero da Atlântida, teve o dar chanchada, como teve o cinema novo, teve o dar porno chanchada. Fiquei muito menos nua na minha época do que eu vejo hoje na telinha, né? É claro que o preconceito ele há, mas ele há, eu acho que ele há até hoje, né? Contra a coisa do homossexual, né? Porque as pessoas confundem muito o homossexual com o caráter, a sexualidade da pessoa com o caráter da pessoa. Porque o ator, ele tem que se despir dele. Mas o mais engraçado é porque eu era virgem mesmo. Aí eu falava assim, mas Paulo, como é que eu vou fazer esse personagem? E fazer uma cena de amor com o marido, eu não sei nem o que é isso. Não tem memória emotiva. Eu não tenho nenhuma, né? Aí ele falou assim, ah, Monique, a câmera vai estar lá, na hora, no momento, no ação. Imagine você que você está comendo uma caixa de chocolate. Deliciosa. E é essa a cara que eu quero. E é isso que foi. E você conseguiu? Claro, né? Porque você vai na coisa do prazer, né? Na coisa do... Porque, na realidade, a busca do personagem, você só vai acionar dentro de você todos os elementos que você tem. Porque todo mundo tem tudo de bom e tudo de ruim dentro, né? Eu só vou acionar um mecanismo, né? Eu vou fazer um laboratório, eu vou observar um mendigo, né? Para fazer uma mulher pobre, que eu fiz num filme Lara. Uma mulher com lepra, que eu achei bárbaro. Que são esses os desafios, né? A gente não quer só fazer a belezona, a gostosona, né? Isso aí já for, mas já está pronta. A gente quer fazer... Eu quero fazer uma bruxa no teatro infantil, como o Valcerca Arrasco me deu de presente. Fiz uma bruxa horrorosa, que a criança chorava na primeira fila, entendeu? É, então o prazer é esse. E você fez também, no filme Gisele, parece que você fez uma lésbica também, né? É, eu fiz um personagem homossexual também, que era uma guerrilheira, muito bacana, né? Eu morria fuzilada, brilhantemente numa parede. Aliás, eu já morri muito em cinema. É bom morrer assim, né? No filme, o eu matei Lúcio Flávio, até com o Jéssica, ela dá uma garacinha. Maravilhoso também, né? E tua mãe também. Enfim, eu morria, a minha primeira cena foi uma loucura, porque eu tive que deitar num camburão. E naquela época os camburões vinham sujos de sangue mesmo, era um camburão de verdade. Era o meu primeiro dia de filmagem. E aí eles limparam, jogaram fogo, eu digo, gente, o que é isso que estão fazendo comigo aqui? Será que é um teste para fazer esse personagem? Aí eu tive que deitar e nua, né? Porque a cena era justamente eu morta, nua, porque era um personagem que era viciada, que era uma prostituta. Era um personagem meio que uma coletânea de vários personagens que foi colocado para mim. E aí... Começava no final. Esse desafio já de fazer essa coisa assim, né? Era uma coisa muito forte, né? Muito... E quando você vê, você entra. Aí tinha a coisa do caixão, deu o e-teitão no caixão, as flores, descia ainda na tumba. Ai! E como é que você ligava? E aí eu não conseguia, porque a direção era do Antônio Calmon, né? O Calmon Gracinha, que hoje é autor de novela. Eu abaixei... Eu falei assim, Calmon, eu não vou conseguir fechar meus olhos morta, porque eu estou tremendo muito, eu estou nervosa. Ele falou assim, ah, vamos fazer então uma forma poética, você morre de olho aberto. Nossa! Aí eu fiz um olho paradão aberto assim, que aí vinha o gesso, fechava meus olhos. Como é que fazia para não... Eu sempre acho que morta, nos filmes, vai acabar piscando. E vai... E aí tem até essa imagem aí, enfim, de repente. Que opção. E aí põe a mão nos meus olhos, eu fecho e eu abria de novo. As cenas de sexo na minha época, que hoje em dia, eu acho que é que rola, né? O negócio fica caliente, você vê a língua para lá, a língua para cá. Não, não, não. Hoje em dia, eu acho que é uma coisa muito mais... Aí hoje em dia, eu acho muito mais complicado. Talvez eu nem fizesse assim. Eu me divertia muito, aliás, a gente se mijava de rir, porque era muito bom fazer. E eu acho que eu devo, assim, ao nome que eu conquistei, eu não devo até linha, né? Eu devo aos filmes dos Trapalhões, que é o que levava as pessoas ao cinema, que é a faixa etária hoje dos 40, 50 anos, que, poxa, os Trapalhões... Ah, você é a minha musa, não sei o quê, e que existia, né? As pessoas acham que você largou a carreira, e não é isso, né? Quem quer dizer, quem não está aqui no Rio me acompanhando, eu montei uma produtora aí para produções, fazemos vídeos, temos nossos projetos culturais, né? Mexendo com o lado social também muito grande. onde tem um centro cultural da Idade e da Sabedoria. Ai, que gostoso. Que é aula de teatro, roda de leitura, história da arte. Ai, que bom, isso. No Teatro Lócio Gil, no Rio de Janeiro, mobilizando para que as empresas apoiem esses projetos, né? As pequenas empresas, porque as grandes eu não conto mesmo, porque elas só apoiam coisa mega. Então, as pequenas empresas, né? A dedução do imposto de renda, isso é tão importante. A doação das pessoas físicas também, que podem doar um dinheiro, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai. Claro, tá certo, ajuda na sociedade, né? Claro, e a gente agora, por exemplo, está fazendo, finalizando, a Glória está finalizando, dirigiu, inclusive, roteirizou o documentário da Marlene, cantora. Marlene é a maior. Claro. Não tem esse registro. Então, a gente... Eu vou aproveitar e já vou perguntar. Tem um e-mail para as pessoas que queiram ajudar ou um site? www.moniclafom.com.br. Ok. O Lafon com D mudo, né? O Centro de Convivência Cultural é assim, é um trabalho que eu faço para mim e para essas pessoas com a faixa etária maiores de 40 anos. Porque há 10 anos eu dou aula de teatro, faz uma montagem maravilhosa, e aí a gente vai trocando, troca afeto, né? A gente precisa estar trocando com as pessoas, é isso aí. Você faz as coisas com amor, eu acho que você se alimenta muito do amor, né? Não é só a coisa da estética, da malhação, é o amor, é amar as pessoas, é trocar, é tocar, é olhar, é se ajudar. Essas oficinas que eu dou é um eterno, é um resgate. São pessoas que vão lá com tratamento, indicação terapêutica, que vão com pânico, que vão com depressão, que vai não sei o quê, e sai todo mundo, já sai do quarto, já vai para a aula, já vai... Sabe? Vamos tirar o foco, gente. Vamos sair da... Sabe? Sair da toca. Sair da toca, só não gosto de ouvir, assim, você está tão linda, mas e aí, eu como a minha beleza? É, você trabalhar. É como se você já está tão linda, não precisa ir para o trabalho, né? É. Então isso aí incomoda um pouco, assim, ah, que bom, então tudo linda, então vamos trabalhar? Eu nunca tive esse desejo de ser mãe, Luciana. Assim, né? A mulher, assim, nasce, ah, tem que ter um filho. Não, peraí, a mulher não nasce, tem que ter um filho. Ela está fora, não está? Mas essa coisa do filho, eu nunca tive vontade mesmo, não. Não tive desejo de ter uma criança. Se você acorda, já achando que o seu dia vai ser ruim, e pronto, vai ser mesmo. Tem que se humanizar mais, a gente está virando muito robô. Às vezes a pessoa não está nem na depressão, mas aí já começa a achar e já começa a entrar. Eu acho que quando elas começam a vivenciar um problema, aquele problema passa a ser a vida dela. E a sua legal? Perder o marido, aí ela fica, perder o marido um ano, perder o marido... Se não der a Simone que perdeu o marido, ele está falando que perdeu o marido. O marido já morreu há 10 anos, cara. Vamos embora, a vida anda. A vida anda, vamos viver outras coisas. E a solidão? Você disse que você nunca... A solidão, assim, a princípio você é só, né? Todo mundo é só aqui em Galo. Até casado é, né? Cada um tem a sua individualidade. Não é um grupo. É, mas eu não me sinto só, não. Eu me sinto eu comigo mesma. Telefone da produtora, aí, para a produções 2547-8226. E o site www.monique, com Q-U-E, Lafon, L-A-F-O-N-D, mudo. O nome é Celafone, com Q-U-E, Lafon, L-A-F-O-N-D. E aí